E atenção, hein? Três criminosos foram presos. Põe no ar. ...espalhava terror na zona leste de São Paulo. Demorou, demorou. Tá tranquilo. Os bandidos atraíam as vítimas com anúncios de venda de carros pela internet. A teoria é nova, tá na garantia. E por trás da negociação do veículo, a voz mansa e a simpatia do vendedor. Eu confesso que eu sou apaixonado pelo rompo dele. Nossa, é muito legal. Você vai gostar, tenho certeza. Havia um bando criminoso violento, pronto para extorquir os compradores. O que tava com a Emma na mão, ele ficou com a Emma apontada na minha cabeça todo o tempo, pedindo pra gente entrar no carro, que era um assalto e sequestro. É assim que eles dirigem a gente. É um assalto, é um sequestro, entra no carro, cala a boca e faz o que a gente tá pedindo pra vocês não moerem. Um detalhe, durante a investigação, chamou atenção e deu um rosto para a quadrilha. Um reflexo no vidro do carro. Uma quadrilha especializada em compra e venda na internet, mas quando os clientes chegavam, tratava-se de um sequestro e eles tentavam pegar dinheiro por transferências bancárias. A equipe do doutor Guilherme Lemos, nós estamos no 53DP, Zona Leste de São Paulo, acaba de desmantelar essa quadrilha. A história começa com a oferta da venda de carros pela internet. Preços atrativos e negociação ativa. O áudio que você vai ouvir agora é de um dos integrantes da quadrilha. Eu confesso que eu sou apaixonado pelo ronco dele. Nossa, é muito legal. Você vai gostar, tenho certeza. Não dá pra perceber que se trata de um criminoso. Você acha melhor marcar pra quarta-feira? Se você não conseguir buscar na parte da noite, na segunda, aí eu deixo esse burro em casa com a minha esposa e aí você pode passar a qualquer horário e pega com ela. Se você ouvir os áudios dele, você não acredita que ele é um criminoso. Ele chega a falar assim, ó, olha, minha esposa fez um almoço maravilhoso esperando você aqui. Ele é um cara persuasivo, ele tem uma dicção boa, ele fala bem, ele conversa bem. Ele faz um vídeo do carro. E assim, atrai o que parecia ser um bom negócio para um casal de Minas Gerais que veio até São Paulo para buscar o carro. A moça que fala sem se identificar acompanhou o marido na compra. A primeira coisa que eles fizeram é pegar o celular da gente. Aí eles já começam a pôr o nosso rosto para desbloquear todos os aplicativos. E aí eles foram tentando, né, em todos os bancos, até mesmo aplicativo de empréstimo. Então o tempo todo com a arma na mão, ameaçando ali. Ela e o marido ficaram sequestrados por cinco horas. Um outro carro era usado como cativeiro. Além das transferências, o veículo que os compradores usaram para ir até o local, esse Golf GTI, também foi roubado pela quadrilha. Dias depois, o mesmo Golf aparece em um anúncio na internet. Mas a quadrilha já havia sido denunciada à polícia. Os bandidos desconfiam da negociação do Golf e acabam desfazendo o negócio. Mas com aquela conversa com a polícia, já foi suficiente para os investigadores descobrirem onde a quadrilha estava. É aí que a operação acontece. Nós estamos chegando nesse momento na região de Lagiado, na Zona Leste de São Paulo, onde ocorrem os encontros desses criminosos com as vítimas. É uma região perigosa. A polícia pediu para que a gente tivesse uma certa distância do momento ali em que eles vão pegar esses bandidos, porque é uma região extremamente perigosa. Eles já sabem, já levantaram as informações, que toda a quadrilha mora muito perto, um perto do outro. Então, a gente vai no primeiro endereço, onde foi marcado esse encontro da polícia, no caso com os criminosos, para ver se os bandidos vão ser encontrados. Vamos acompanhar. A gente chegou num ponto crítico da comunidade. O Adriano agora vai apagar a luz e eu vou vir aqui para o celular. Por quê? A gente está numa viatura com os vidros mais escuros, para que ninguém perceba que a gente é da reportagem. Porque a comunidade inteira já sabe o que aconteceu e o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Portanto, nós estamos dentro do carro nesse momento, enquanto a polícia já faz ponto a ponto a busca por esses criminosos, que estão espalhados aqui em três ruas do bairro. A comunidade já começa a se conversar, já sabem mais ou menos o que está acontecendo, que nós estamos acompanhando essa operação da polícia. E nós vamos chegar agora no ponto exato onde esses criminosos marcavam os encontros. Todo cuidado aqui é pouco, por isso que a gente fica olhando para os lados para ver o tipo de periculosidade que a gente vai encontrar aqui dentro da comunidade. Mas a polícia está ali na frente e acaba de entrar em uma das casas de um dos criminosos dessa quadrilha. Os policiais entram na casa de Tom, o criminoso negociador que você ouviu falando no começo dessa reportagem. Arma localizada aqui. Carregada ainda. Carregada? O celular ele quebrou na hora da entrada na casa, né? Quebrou. Tá bom. Ele tinha uma arma diferente dentro de casa. Isso é um seletor de disparos, né? Eu já vi vários seletores de disparos, claro, mas não esse tipo de seletor. Ele é diferente, ele é original da fábrica, ele não é produzido de forma clandestina, ele é original. Então ele é comprado fora do país, essa é uma arma austríaca, tá? Então ele dá, aqui ele dá um tiro, no meio ele dá três tiros e pra cá ele é rajada. Esse é um seletor de rajadas funcionando. Parece uma metralhadora, descarrega todos os tiros de uma só vez. Dependendo do pente, podem ser mais de 30. Você tem aqui um carregador de 16 a 20 tiros, né? Foram prendidos os dois. Então se ele estiver na rajada, enquanto eu segurar o gatilho apertado, ele está disparando. Dois segundos e 20 tiros. A polícia também já sabia onde estavam os comparsas que participavam do sequestro. Eles acabaram presos. Um deles nem imaginava que ia acordar com a polícia no seu encalço. Na ponta da pirâmide da quadrilha, o negociador. Óculos, cara de choro. Uma farsa que quase acabou na delegacia quando ele tentou pegar a arma de volta. Hoje, grandes criminosos estão fantasiados de pessoas de bem. Isso é normal. Eles colocam ali família, colocam ali coisas como se fossem pessoas que ficam em casa, que têm uma família, que são honestas, que se pode confiar. Livre. Eles buscam enganar aquelas pessoas que estão próximas. Eles tentam fugir da ação da polícia. Com isso, eles não podem ser denunciados, porque para os vizinhos, para os amigos, etc. Eles são pessoas normais, estão trabalhando. A polícia acredita que a quadrilha tenha feito outras vítimas. Aparentemente, os policiais aqui do 53 vão chegar a mais de 20 vítimas desse pessoal. E o nosso setor de inteligência já está computando as pessoas da região de Guaianazes, as boas pessoas da região de Guaianazes, comemorando essa prisão. Em razão do que eles faziam no local. Imagina o terror que eles não tocavam com uma arma dessa, um punho. Essa e, eventualmente, outras que nós não localizamos até agora. Acho que a sede de justiça, por não ver eles fazerem isso com outras pessoas, é maior. Porque tem pessoas que, às vezes, o dinheiro que eles levam é o único que eles juntaram. E muitas pessoas reagem, né? Está indo ali, às vezes, machucados, ou até mesmo levando até a morte. Então, assim, é bem complicado a gente viver uma situação dessa. Não conseguir fazer nada, né? A gente se sente inútil ali na hora.